Bom dia pessoal, vou tentar colocar vocês em uma posição aqui que até o momento não estou entendendo bem Mas saíam as informações lá no MG Sport e também principalmente nas páginas do Chile Eu não vou colocar aqui no momento, mas estou tentando entender ainda Sobre que os jogadores chilenos tomaram uma multa pelo atendimento meu lá no hotel No caso eu não tenho culpa nenhuma, mas os chilenos acham que eu tenho culpa Então estão me mandando mensagem nas solicitações aqui, nos comentários Mas até agora eu não estou entendendo nada e também não estou ligando Então pode botar o papo atorar aí, entendeu? Esquece! Pessoal, passarmos a informação aqui Sim, eu tive o exame do PCR, eu fiz o exame do PCR, eu não estava com Covid Eu tomei toda a cautela, máscara, álcool em gel, etc, etc Sim, eu tive o convite dos jogadores, eu não tenho culpa nenhuma Eu não sei o que esses chilenos variados com botão de culpa em mim, povo doido Mas assim, eu estou de boa Não tem como cortar obrigatório o cabelo de um jogador Um cara da seleção, pô Eu vou chegar no cara, eu vou falar, vou cortar teu cabelo Vou mostrar pra você a diferença de um jogador pro lutador A culpa vai cortar teu cabelo Não tem como, então é isso aí, papai Fale mal, fale bem